Seja bem-vindos à aula com a Pupi. Hoje nós vamos aprender... NADA! Por que aqui a gente só dá risada? Foi a entrada pior. Foi a pior entrada da vida. Mas vocês não podem negar que eu tô parecendo uma professorinha, né? Então tá, então... Vamos pro vídeo. E aí, pô, amigas! Seja no do Fago mais patente e estupida. Eu sou o Meryl da Pupi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver coisa que não tem nenhum sentido. Que tu vai olhar e vai falar... Que que é isso, rapaz? Nunca vi isso na vida, não. O quê? O pessoal comeu cocô. É tipo isso, tá? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal pra gente chegar nos 8 milhão. E bora lá! Amor, comprou a bolsa do Davi? Aí não é tá vendo a mochila do Xereque? Vem, mas... Não é Xereque? Comprei vida, tava na promoção. Ufa! Que merda é essa? Véi, o cara comprou uma mochila que é o Xereque, que é o Hulk, mano. Como assim? Eu não entendi por que a pessoa, na hora de fazer, trocou as coisas, mano. Porque... Ó, mas vou dizer que combinou. Eu compraria facilmente. Agora, será que o Hulk tem uma Xereque? Ô, opa! Aí a pessoa tá fazendo o quê? É pizza? Mentira! A pessoa fez uma máquina que faz pizza? E é uma flor? Passando molho na pizza em forma de flor? Mas pra que isso, velho? Até des... Isso é um pente? Mano, e se... Peraí, 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 peraí. Mano, tem um pente. E se a pessoa usou pra tirar piolho? Vai botar piolho na pizza. Aí vai botar o queijinho. Essa parte do queijinho, eu gostei. Essa parte do queijinho, assim... Olha, pra mim a pizza aí vai demorar muito mais que tu tivesse feito na mão. Botava ali a colher, botava o molhinho, o queijinho em cima. E é isso aí. Vai fazer mais coisa. Aí jogou uma bola, velho. A bola veio... Salame? A pizza... Calabresa. Uma por uma. Mano... Isso é o quê? É pra pessoa ficar mexendo no TikTok enquanto a pizza vai fazendo, mano? Vem, que demora pra pizza ficar pronta. Outra, fica bonitinha. Eu queria ver a máquina botar no forno. Aquilo ali eu fazia em um segundo, gente. A pessoa tá botando um balde ali. Miga, vai derrubar... Por que que ela fez isso, Deus? Por que que tu fez isso, guria? Tá com a mão na boca? Mano, ela sempre me pegou o balde e jogou lá pra cima. Ela achou que tava jogando aonde? Na pia? Por que que uma pia ia ser lá em cima? Não fez sentido nenhum. Aí, né, tá vendo um cachorro. Cocos virtual vendo comida. Ele ficou com vontade. Meu Deus, vai comer um porco! Eu não entendi. Aí agora apareceu o porco e vai dar banho no porco. Não tá dando banho no porco pro cachorro comer, né? Aí o cachorro levou no poró. Ia fazer... Ia fazer porquinho ensalpado. Não gostei desse. Não gostei desse. Que foi, guria? Ai, meu Deus, o olho da menina! Peraí, gente. Peraí. A menina é sobrenatural. Ó, ela tá ali de boa. Daí ela vira pra cá. Como que? Tu viu? Ela tem o zóio e o olho vai pro lado dela. O meu faz assim só. E já é... Gente, cuidado. Dizem que não volta mais. Eu sempre tenho medo de fazer. Aí a moça vai mostrar o quê? Vai mostrar outras coisas. Que isso, moça? Botou a mão lá! Ô, rapaz, ela tirou uma garrafa... Gente, peraí. A garrafa... Como é que coube? Não tem nada, ô. Como é que ela botou... Miga, ma... Ô, se tu guarda uma garrafa, guarda mais o que aí dentro? A pessoa imagina. Ela pode ir num banco, assaltar e botar todo o dinheiro do banco dentro dela. Vamos fazer uma pipoca, more! Vamos! Parece a pipoca com arroz. É literalmente pipoca com arroz? Véi, nunca pensei em fazer pipoca com arroz. Tá sujando toda a cozinha. Tá pulando tudo. Quem é que limpa depois? É isso. É isso. O que eu não entendi é por que comer pipoca com arroz. Estão jogando queimada. Meu Deus. Meu Deus. Não tá perto demais? Tá muito perto, gente. Pelo amor de Deus, queimada não é assim tão perto, véi. Isso é fácil. Gente, pelo amor de Deus. É tudo doido nessa vida. Pelo amor de Deus, queimada é longe. Isso é dois vizinhos que estão revoltados e aí querem lutar, brigar de queimada. A moça tá segurando o pote com o peito dela e fazendo panqueca. Aí a mulher falou... Ah, olha o tamanho do meu peito. Eu lavo roupa. Ah, moleca! Eu sei que vou botar os produtos de limpeza pra lavar roupa. Pelo amor, o meu não cabe tanta coisa assim. Não quero nem tentar pra ver. Aí, né, tá vendo um buraco. No buraco tem o quê? Perereca. Perereca e o ratinho! Meu Deus, eles estão boiando! Vê, se daí dá pra fazer um desenho. A perereca e o sapo. Por favor, vocês que fazem... Aí fica muito bonitinho a história da perereca e o sapo que se encontram e casam e nasce perererapos. Ninguém riu. Ok, tá bom. Vou pro próximo. Vamos pro próximo. Nova tela Samsung. Última tecnologia. Como é que tá passando ferro na tela? Como assim, véi? Jogou água. Queimou, queimou! Qual que é a moral? Qual que é a moral? Queimar a tela, véi? A moral é queimar a tela e... Oh, em primeiro lugar. Por que, Deus, alguém passaria um ferro de passar roupa na tela? Por mais que seja... Ah, eu vou testar como a minha tela é boa. Pra quê? Quem é que vai passar roupa na tela, mano? Faz sentido nenhum. Aí o cara tá preparando o lanche do cara ali, ó. Pegou as linguiças, cortou. Pegou mais, sei lá, um monte de carne. Isso é um cachorro quente, véi? Mas... Oh... Precisa de tanta comida assim. Mais salame? A gente tá meio... Quem é que vai comer isso aí, véi? Aí nos molhos. O ketchup... Gente, o ketchup é ro... Não, não, não. Eu preciso interromper. Eu preciso interromper. Porque assim, ó. Vou dizer uma coisa assim, ó. Não põe a água, sei lá, o que põe no ketchup, que transforma o ketchup em rosinha. Ketchup é legal vermelho. Pronto, já falei tudo que eu queria falar. Mundo. Batata palha, que não pode faltar. Né? Mas eu não entendi. É a comida. Né? Porque assim, ó. É quando você tá indeciso e você quer pedir tudo. Sabe quando você vai pedir x salada e daí tá com aquela fome do demônio? Em vez de você pedir de frango, de carne, você pega o tudo. Eu tô que nem vocês. Eu tô que nem vocês sem entender nada. Porque, mano, tipo assim, ó. O cara meteu ali, sei lá, sal. A mulher começou a rir de um jeito muito estranho. A outra mordeu o cara. Que minas loucas, véi. Ô, tu levaria essas minas pro rolê? Eu não, mano. Eu nem convidava. Ela tá cantando? Me arrepiei, véi. Juro pra vocês que eu tô com o pelo do rosto e dos braços arrepiados. Ah, é. Depois eu não arrepio mais nada. Mas, mano, aquilo ali no início era o quê? Aquecimento? Eu curti. Eu dava de real pra ela, pela música. Aí o gatinho tem um terceiro olho. Véi, o gato... Não, gente, peraí. Que eu buguei legal. Eu tava olhando a areia, mas olha o olho do gato lá. O gato tem três olhos, velho. É sério, é montagem. Eu fiquei curiosa agora. Primeiro lugar. Mulher, por que ela tá escovando o dente com pirulito? Eu gostei que a pasta de dente é do Bob Esponja. Agora, se ela escova o dente com pirulito, então querem dizer que ela é o demônio? Nunca vi uma teoria tão certa. Ih, ó, uma pessoa desmaiou, véi. Não deve ter aguentado ficar na... Ó, gente. Desculpa rir, mas... Desculpa rir, mas que bunda é essa aqui? Mano, eu nunca vi um homem com os glúteos tão assim. Né? Eu acho que aquilo ali é... É loucado, gente. E por que que a pessoa... Ah, a bunda era tão grande que ele não tava virado de barriga pra cima. Por isso que tava virado de uma barriga pra baixo. Daí tu tá vendo a vaca. Meu Deus! Uma briga de vacas. A vaca empurrou a vaca no lugar onde... Onde elas bebem água. Agora vai vir todas as vacas. Que horror, gente. Na natureza tem isso. Eu tô com pena da vaca. Olha como foi de propósito. Olha só, a vaca tava ali, a outra veio... E empurrou. E nem ajudou. Ficou olhando. Fandécia, periguete. Aí, falei pra tu não olhar meu boy. Ó. E tá todo mundo olhando lá. Rapaz, como é que ela foi parar ali. Tá vendo? Até as vacas brigam por macho, véi. E esse foi o vídeo com quase chiquetá. Que tu não tem nem noção do que era. E tudo coisa estranha, né? Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda. E até o próximo vídeo. Fui!